Já não há muito tempo, então a máquina vai ser derramada e a mudança agora vai ser esparramada. Olha, nós deixamos as vitórias que têm ajudado a mim, eu tenho falado contigo aos seus filhos, ouça a minha voz, o que precisa recuar, recua, e os carinhos, o que precisa ser feitos rastres, porque não é o que eles tinham as mãos para fazer, assim diz aquele que é, não é a questão do Senhor. Agora com as suas coisas pedidas, a impede a receita e o quarto da morte, a grande impede e forte, a grande almeida e morrendo, a grande glória, é Deus a causa.